Olá, tudo bem? Meu nome é Adolfo Neto e eu vou fazer aqui mais um vídeo sobre Erlang. Desta vez eu não vou ler o material, que eu vou mostrar para vocês como calcular a sequência de Fibonacci em Erlang. Então, eu acho que todo mundo já sabe que a sequência de Fibonacci é assim, né? O primeiro número é 1, o segundo número é 1. O terceiro número é 1 mais 1, que é 2. O quarto número é 2 mais 1, que é 3. O quinto número é 3 mais 2, que é 5. O sexto número é 5 mais 3, que é 8. Então, a gente pode pensar assim da seguinte forma, que digamos que eu tenha um valor n, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é o Fibonacci de n. A sequência mesmo é 1, 1, 2, 3, 5, 8 e assim por diante. Então, o que eu quero fazer aqui é uma função Fibonacci de n que retorna o enésimo número da sequência Fibonacci. Então, isso aqui é extremamente simples de fazer em Erlang. Então, eu vou criar aqui um arquivo, vou salvar ele aqui como Fibonacci.erl. Como é que a gente cria um módulo em Erlang? A gente coloca traço, módulo, fibonacci, e aí a gente decide as funções que a gente quer exportar. São as funções públicas. A minha função Fib vai ter paridade 1. E assim, Fib de 1 é 1. Fib de 2 é 1 também. Fib de n, eu posso até colocar aqui o n, n maior do que 2, é Fib de n menos 1 mais Fib de n menos 2. Será que está certo isso aqui? Não tenho certeza. Vou abrir aqui o URL, o shell do Erlang. Vou pedir para compilar esse arquivo Fibonacci. Ah, eu acho que eu não estou na pasta certa. Eu estou compilar para o CD, extensão, YouTube, Erlang. Ah, não. Erlang, Erlang, YouTube. Agora sim. Então, na pasta certa, C, Fibonacci. Fibonacci, Fib de 1. De 2 é 1. De 3 é 2. De 4 é 3. De 5 é 5. De 6 é 8. De 7 é 13. De 8 vai ter que ser 13 mais 8, 21. De 9 vai ter que ser 21 mais 13, 34. De 10 vai ter que ser 34 mais 21, que é 55. E se eu pedir, por exemplo, de 15, de 20, de 25, de 30, de 35, de 40, agora atrasou um pouquinho. De 45, opa, está demorando um pouco. Será que vai dar tempo de eu... Eu estou ouvindo aqui. Vocês provavelmente não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo o barulhinho do meu processador. Está xiando. Demorou, mas conseguiu. Por que ele demorou tanto? Porque isso aqui é... Veja, tem duas recursões aqui. Então, para eu calcular o Fibonacci de... Qual foi o número mesmo? O maior número que eu coloquei aqui? De 45, eu preciso calcular o de 44 e o de 43. Só que aí, quando eu for calcular o de 44, eu calculo o de 43 também. Então, é altamente ineficiente esse código. Mas antes, eu vou fazer uma coisa que é fazer um teste simplificado, que eu aprendi com o Brujo Benavides. E assim, eu vou colocar aqui, true igual... É um casamento de padrões, onde eu vou colocar aqui a função Fib de 1 é igual a 1. Vamos pegar alguns valores aqui que eu coloquei. De 15... De 15... De 15 é 610. Vamos colocar aqui de 30, 832, 040. De 30, 832, 040. Tá bom. Pronto. Vou recompilar o meu... Deixa eu sair e entrar de novo. Agora, vou recompilar. Eu poderia simplesmente ter dado o SafeBonacci lá, novamente. Ah, ele está dizendo aqui. Eu defini a função test, mas eu esqueci de dizer que ela é uma função pública. Pronto. Aridade 0. Agora eu compilo. Agora ele não deu nenhum warning. E agora eu chamo a função tests. Ah, assim não, né? Fibonacci. Tests. True. Jóia. Tá testando. Ok. Tá funcionando, mas não tá muito eficiente. Então, qual é uma ideia que eu já vi em algum lugar? É a seguinte. É de tentar ir carregando com você o valor. Então, por exemplo. Eu vou... Quando eu for calcular o Fibonacci de 50... Tudo bem. Eu vou ter que calcular o Fibonacci de 1, de 2, de 3, de 4, até 49. Por quê? Porque o Fibonacci de 50 é o de 49 mais o de 48. Mas daquele jeito que a gente está fazendo, era muito ineficiente. Então, eu vou querer na minha função que eu calcule esse Fibonacci de 49, levando nos parâmetros os valores anteriores relevantes. Então, deixa eu mostrar aqui, mais ou menos, qual é a ideia. A ideia é a seguinte. A função Fibonacci de N vai chamar uma outra função Fibonacci auxiliar, que vai pegar e vai passar N, 1, 1, 1. E aí, ele vai fazer o seguinte. N, 1, 1, 1. Se o N for 1, é 1. Se o N for 2, é 1 também. Mas se o N for 3 ou algum outro valor, ele vai pegar... Vai chamar essa mesma função Fibonacci auxiliar, só que passando 3, e aí o valor aqui vai ser um outro valor. É mais fácil eu mostrar aqui com os valores concretos. Deixa eu... Fiz isso aqui, olha. N... 1, 2, 3, 4, 5. E aí, 1, 2... Não. Desculpa. 1, 1, 2, 3, 5. Então, a gente já viu que esse 2 aqui é porque é 1 mais 1, esse daqui é porque é 2... Não. É 2 mais 1. E esse aqui é porque é 3 mais 2. Deixa eu ver. É, exatamente, né? 2 mais 1, 3 mais 2. Então, o próximo vai ser 8. Então, a ideia aqui é que quando eu for calcular isso aqui, quando eu for calcular o 3, eu vou ter carregado comigo aqui o 1 e o 1. Quando eu for calcular o 4, eu vou ter carregado aqui comigo o 2 e o 1. Quando eu for calcular o 5, eu vou ter carregado aqui comigo o 3 e o 2. Por quê? Por que isso? Porque... Esses... Olha... O 1 mais 1 vai me dar o 2. O 1 mais 2 vai me dar o 3. O 2 mais 3 vai me dar aqui na próxima iteração um 5. E veja que sempre acontece de esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá. Se eu tivesse aqui um sexto elemento, que seria 5 mais 3 é 8. Então, 6 aqui é 5 e aqui é 3. Voltando aqui. Então, esta aqui é a ideia da função que eu vou implementar agora. aqui. Aqui. Cadê? Aqui. Então, eu vou implementar uma segunda função que eu chamei de fib with history. é o seguinte. O que é que ele faz? Ele chama... É uma mesma função fib with history, só que aí é n111. Então, isso é uma prática comum em programas em Erlang, que é você ter duas funções. A única pública é a fib with history de Aridade 1. A fib with history de Aridade 4 não é pública. Ela vai ser somente aqui para os meus cálculos. Essa fib with history de Aridade 4, se ela receber 1, ela simplesmente retorna 1. Se ela receber 2, podia ter feito isso na função anterior, mas eu decidi fazer aqui nessa função, nessa função aqui mesmo. Se eu receber 2, ela também retorna 1. Mas, se eu receber qualquer número n... Ah, eu não preciso da vírgula. Quando n for maior do que 2, o que eu vou fazer? De novo, eu coloco aqui uma seta. Eu estou sem o formatador aqui, então eu posso estar não formatando de acordo com o que Erlang faz. Mas, sim. Mas, agora... Ah, sim. Eu estou sempre trabalhando com dois valores. Pode ser assim. Quando o n for maior que 2, mas eu tiver os dois n... É que isso aqui é a condição de parada. Eu gosto de falar da condição de parada depois. Quando eu tenho n e m, e o n é maior que 2... Veja, eu não preciso me preocupar com o m, porque o m é sempre um valor que vai vir aqui do... do Fib with History. Da primeira chamada. Quando eu tenho uma coisa aqui, n e m, e n é diferente de m, eu simplesmente somo os dois valores que eu estou guardando e eu chamo recursivamente essa função dizendo... Olha. Aumenta o valor do m... Ah, não. É isso aqui. Se eu tenho dois valores que eu estou levando... É. O p1 vem para cá e o novo valor aqui passa a ser p1 mais p2. Termina aqui. E, nesse caso aqui, se eu recebo... Se eu cheguei no valor n que eu estou querendo, eu simplesmente retorno o p1. Vamos testar essa função. Primeiro, eu compilo novamente. Fibonacci. Fib with History. 1 tem que ser 1. 2 tem que ser 1. 3 tem que ser 2. 4 tem que ser 5. 5 tem que ser 8. 6 tem que ser 13. 7 tem que ser 21. 8 tem que ser 34. 10 e 40. 50. Veja que agora não está engasgando. 60. 100. Será que 1.000 sai? Saiu 1.000 rapidinho. Eu não vou tentar. Eu não vou fazer a mesma besteira que eu já fiz hoje de chamar o... um valor muito alto com a outra função. Mas, olha, o que eu posso fazer aqui nos meus testes é testar que o Fib with History de... Ele está achando que eu quero de 4 argumentos. Então, eu quero de 1 só. Fib with History de 30 é igual ao Fib with History de... Deixa eu parar aqui. Opa! Eu gosto de limpar a tela. Não gosto de ficar olhando para baixo. Bom, agora... Eu chamo Fibonacci e... Fibonacci Fib... Ah, Fibonacci Tests. Deception... Ah! Ele está dizendo que... Ele reclamou de quê aqui? Será que o Fib with History de 30 não é igual? Talvez eu tenha um erro. Então, falou que dá. Ah, deu diferente, né? Por que será? Fib with History está indo um a mais, né? Ele está... Está pulando alguma coisa. NNP1 Não estou encontrando qual é o problema. Não estou encontrando qual é o problema. Vamos fazer, então. 3 3 não é 3. Fib with History de 3 é 2. Então, ele está pulando aqui. Talvez eu tenha que colocar aqui. Ah, lembrei. Aqui é o seguinte. Para começar, você tem que colocar o zero aqui. Porque... Senão, ele soma errado. Já tinha feito isso aí e errei na mesma coisa. Vamos fazer os testes primeiro. Viu como os testes ajudam? Certo. Então, provavelmente está correto. Vamos colocar aqui para 25 e o Fib de 25. Vê se visualmente está igual. Está igual. Então, vamos olhar o código. Que é o seguinte. Então, ele começa aqui carregando... Dizendo assim, olha. Começa com 0 e 1. E aí, por exemplo. Se o n for 3, ele vai ter 3 e 1. 3 e 1 não combina com esse padrão aqui. Não casa com esse padrão. Casa com esse aqui. 3 e 1, 1 e 0. Então, vamos usar o churnal ali. Que é sempre útil. Então, se ele está lá. 3, 1, 1, 0. Aí, ele vai chamar o quê? 3. M mais 1. Isso aqui vai passar a ser 2. Esse aqui vai passar a ser... O próximo argumento vai ser a soma desses dois. Vai ser 1. E esse aqui vai passar a ser o 1. Que vem para cá. E depois, o 3. Esse aqui vai somar mais 1. Vai passar a ser 3. Esse aqui vai passar a ser a soma desses dois. Que é 2. E 1. E aí, na próxima chamada. 3, 3, 2, 1. Ele simplesmente pega esse valor. Vamos pegar um caso maior. Que é, por exemplo. 5. Eu vou começar dizendo. 5, 1, 1, 0. Aí, depois ele vai ser 5, 2. 0 mais 1, 1. E 1 vem para cá. Depois vai ser 5, 3. 1 mais 1, 2. E 1 vem para cá. Depois vai ser 5, 4. 2 mais 1, 3. E o 2 vem para cá. E por último, 5, 5. 3 mais 2, 5. E o 3 sempre é cá. Então, veja. Nisso aqui, eu já estou meio que guardando aqui. Já está nesses argumentos. Qual vai ser o próximo, né? O Fibonacci 6 vai ser 5 mais 3, 8. Então, eu fico carregando no terceiro e no quarto argumento. Qual é o... Quais são os dois valores que eu vou usar para calcular o Fibonacci de um número? Esta não é, provavelmente, a melhor implementação que existe de Fibonacci. Mas é uma que a gente viu agora, que é razoavelmente eficiente. E ela é... Olha, a única chamada recursiva que tem aqui. Veja. Para calcular isso aqui, ele chama isso aqui. E ele manda embora. Quer dizer, eu não preciso guardar a informação sobre isso aqui. Ele não vai precisar voltar aqui. Para eu calcular isso, ele calcula isso. Então, isso a gente chama de tail call. Uma chamada de cauda, né? E eu acho que é isso. Ele chama e vai embora. Então, com isso, ele consegue ser razoavelmente eficiente. Cadê isso? Isso. Ok, então, pessoal. Então, essa foi a minha implementação de Fibonacci. Eu disse que é com história, porque eu estou carregando uma história aqui do... Do que eu estou fazendo ao longo da... Da chamada. Cada chamada vai levando nos argumentos uma espécie de estado. Que foi uma coisa que o Simon Thomson falou na palestra que ele deu para os meus alunos. Assista essa palestra, está muito boa. Até mais. Um grande abraço. Tchau.